Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que eu vou ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares, e hoje eu vou falar sobre tabelas normativas a partir do modelo de regressão. Esses vídeos todos são oferecimentos do Bneiro, do Ibenec e da ANOVA, e esse artigo que vocês estão vendo é um dos primeiros que começa a considerar que o desempenho que uma pessoa tem em uma atividade neuropsicológica também é interferido pelo sexo que essa pessoa tem, pela idade que essa pessoa tem, pela escolaridade. Isso é muito importante, uma vez que se nós fôssemos definir tabelas normativas, imagina que nós tenhamos uma população, e nessa população a gente tira uma amostra representativa e aplica nessa amostra efetivamente um teste. O teste que a gente vai trabalhar aqui é um teste de velocidade de processamento, tá? Essa pessoa demora muito pouco tempo para realizar uma determinada função, uma determinada atividade. Bom, nessa minha amostra que eu testei, eu vou ter duas medidas. Uma medida de posição que é média, uma medida que é baseada na média, mas é de dispersão, que é o desvio padrão. E eu vou poder classificar as pessoas dessa minha amostra a partir de normas. Eu vou poder saber se uma pessoa está na média, se uma pessoa está acima da média ou abaixo da média. E pessoas fora dessa minha amostra, se tiverem as mesmas características dessas pessoas que originaram essas tabelas normativas, elas vão poder ser posicionadas. E eu vou poder saber se uma pessoa fora dessa memória está na média, está acima ou está abaixo. Então, tabelas normativas são recursos de posicionamento, de desempenho, de resultado de um teste no escondido. Tá bom? O modelo de regressão. Bom, eu vou tentar utilizar o exemplo mais simples que todo professor de estatística dá, que é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui, e eu vou colocar também o modelo, por exemplo, mais simples e mais fácil de aceitação por todo mundo. Vamos imaginar que eu tenho aqui um apartamento. E eu quero saber o que determina o preço desse meu apartamento, que é a minha variável Y. Bom, se nós pararmos para pensar um pouquinho, certamente a área, que é o X desse apartamento, vai causar o preço. Por isso, apartamentos maiores tendem a ter preços maiores. Apartamentos menores tendem a ter preços menores. Ou seja, um apartamento, para ser bastante caro, se você olhar a área dele, você vai ver que a área está explicando bastante aquele preço. Nesse momento, eu estou considerando que Y é uma função de X de um linear. Eu só estou considerando um regressor. Se você tem alguma dúvida em relação a esses termos todos, existem uma série de livros que falam sobre modelos de regressão. Em psicologia, modelos de regressão são muito utilizados na psicometria e, por exemplo, em economia na econometria. Colocando isso aqui para uma variável psicológica, a variável que a gente vai utilizar hoje, quais são os determinantes do resultado que uma pessoa tem no tempo de execução de uma tarefa viso-espacial? Bom, certamente, uma variável que explicar muito o tempo que uma pessoa tem em uma tarefa viso-espacial é a idade. A idade conta muito com em relação ao desempenho que uma pessoa tem nesse tipo de teste. Voltando ao exemplo do apartamento, a gente sabe que um apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, custa R$ 1 milhão aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, um apartamento de 100 metros quadrados vai custar R$ 1 milhão. Mas se esse apartamento estiver no oitavo andar, ele vai custar mais caro do que se esse mesmo apartamento estiver no terceiro andar. Então a gente sabe que, tudo bem, estamos assumindo que é uma função linear, que é uma reta, mas nós estamos assumindo agora que há mais variáveis que explicam o preço. Por exemplo, o andar em que esse apartamento se encontra. Se o prédio tem 10 andares, um apartamento tem os andares finais, eles tendem a ser mais caros do que esse mesmo apartamento se estivesse no andar inicial. Bom, na psicologia ficou bastante claro que o tempo que uma pessoa demora para executar uma tarefa viso-espacial depende da idade. Tudo bem, mas também depende da escolaridade. Essas duas variáveis que eu coloquei aqui, X e Z, elas funcionam como uma analogia da mola. Se eu mexer X, eu mexo isso, mas também mexo Z. E se eu mexer Z, se eu puxar aqui para cima, eu vou mexer X e também vou mexer Y. Eu não vou falar aqui sobre exatamente a técnica da regressão matemática, e tampouco de itens e esquemas de moderação e de mediação. Mas é importante que vocês entendam que nesse momento, se eu mexo X, eu vou mexer Y. Então, o desempenho que uma pessoa tem no teste viso-espacial depende da idade, mas também depende da escolaridade. Isso daqui é muito evidenciado pela teoria sobre esse tipo de procedimento, como procedimento de velocidade de processamento de resposta. Colocando isso em uma explicação algébrica, eu estou colocando que, primeiro, Y é uma função de X. Então, esse é o meu primeiro passo. E se eu colocasse Y como função da reta, eu tenho uma constante mais um beta X. Se eu fosse pensar, quais são os coeficientes desses meus regressores, eu primeiro preciso saber quais são os regressores. Nesse meu primeiro modelo, eu tenho aqui o tempo de uma pessoa, é a função de uma constante mais a idade que essa pessoa tem e a escolaridade. Esse idade e escolaridade são dois regressores, e a gente precisa chegar aos coeficientes, que são os betas, beta X idade e beta X escolaridade. Agora, será que a idade e a escolaridade explicam 100% do tempo que uma pessoa teve? Será que a área de um apartamento, de um andar que esse apartamento está, explica totalmente o preço? A gente sabe que em ciências humanas, e esse modelo de regressão é o R2, que a gente vai estimar pelo mínimo quadrado ordinário, a gente sabe que em ciências humanas, com um valor de mais ou menos igual ou maior a 0.6, a gente está soltando fogos. É muito difícil de chegar. a um modelo cuja explicação do R2 seja maior do que 0.6. Até dá, mas é muito difícil, tá? Então a gente sabe que esse tempo vai ser explicado por uma constante, por um intercept, mais um betoidade, um beto escolaridade, e um valor desconhecido, um erro. E esse erro aqui, ele precisa seguir alguns pressupostos que estão aqui, e não vou falar sobre eles. Quem quiser saber, tem uma regressão, vai ter que estudar por conta própria nesse momento. Mas a gente sabe que o tempo, ele é consequência dessa minha equação aqui. E eu vou fazer essa equação aqui no R, tá? Eu tenho primeiro, vou mostrar pra vocês, o meu banco de dados. O meu banco de dados é esse. Durante 2014 e 2015, 63 pessoas foram avaliadas, no Brasil inteiro. Fizemos uma testa de velocidade de processamento, dividido em duas etapas, e aqui é o segundo que essa pessoa demorou pra fazer a primeira etapa, e o segundo que essa pessoa, o tempo em segundos, que essa mesma pessoa demorou pra fazer a segunda etapa. Eu preciso criar agora, eu preciso saber o quanto esse tempo é explicado pela idade aqui e pela escolaridade. Se você tem alguma dificuldade com o R, com outros vídeos, principalmente do professor Danilo, que ele explica certinho como utilizar, como instalar e por aí vai. Bom, tá aqui o algoritmo, eu vou utilizar o meu banco de dados, eu vou criar um modelo que eu vou chamar de modelo A, eu vou botar o nome que eu quisesse, que é uma regressão linear, onde eu vou fazer uma regressão de tempo, unidade e escolaridade. Tá aqui, ele vai criar aqui no meu ambiente o modelo A, e eu posso pedir o meu coeficiente, quais são os valores que eu preciso plugar nos meus regressores. Bom, já sei que meu intercept é 35.95, por aí vai, que eu preciso plugar esse valor na idade da pessoa e esse valor na escolaridade da pessoa. Fica bastante claro, e aqui é bastante lógico entender isso, que quão maior a idade que essa pessoa tem, maior vai ser o tempo que ela vai desempenhar essa atividade, e quão maior a escolaridade que essa pessoa tem, menor vai ser o tempo que ela vai desempenhar essa atividade. Agora, eu já tenho aqui meus regressores, meus coeficientes dos regressores. O quanto esse modelo explica o resultado? Eu vou pedir um summary, eu vou pedir isso agora, e nesse meu summary a gente vai ter que ir lá no meu R2 ajustado, e meu R2 ajustado mostra que meu modelo explica 32% da variação total do meu resultado. Não é o melhor modelo do mundo, mas já é um modelo. Eu vou copiar, aqui tem outros, tem outros algoritmos, que quem quiser trabalhar o Z, o erro desse meu modelo, pode botar isso, dar uma olhadinha depois, como os resíduos eles se apresentam. Bom, mas eu vou copiar, aqui nesses meus coeficientes, para esse meu mesmo banco de dados, que vocês estão vendo aqui, que está no Excel também, aqui eu tenho o sexo, a idade e a escolaridade, e eu sei que nesse tipo de teste, o teste de velocidade de passamento, o sexo não conta muito ponto, mas a idade e a escolaridade sim, por isso que eu peguei somente esses dois regressores, tá? Coloquei aqui, eu vou passar esses dados, que estão dessa forma, para as colunas, para facilitar um pouquinho a minha utilização, e eu vou seguir agora, esse manual, que é a técnica do artigo, que vocês estão vendo aqui, o artigo do, parece que é errado, né? Do Hall, e das outras pessoas, que fizeram esse em 1981, para a escolaridade múltipla. Bom, o primeiro passo, eu preciso saber, o que meu modelo fala, sobre o valor esperado, dessa pessoa. Eu vou criar isso, aqui no meu Excel, eu vou chamar de valor esperado, e o valor esperado, como a gente tem esse modelo, é o seguinte, essa pessoa aqui, considerando o intercept, plugando esse valor, que nós achamos na idade, e esse valor, que nós achamos na escolaridade, qual seria o valor, que ele teria? Eu vou ter o colorido, aqui de amarelo, para ficar bem fácil, de visualizar. Bom, então eu tenho um intercept, que é uma constante, está aqui, paradinho, e eu vou ter que plugar, esse valor aqui, 0.14, 0.14, 932, eu estou escrevendo, porque em algum momento, eu reparo que o Excel, me confunde um pouco, em relação aos resultados, que ele apresenta, então eu achei melhor, eu escrever, então eu vou plugar, esse valor aqui, do meu coeficiente, na idade, dessa primeira pessoa, 86 anos, para fechar, eu vou plugar, esse segundo coeficiente, na escolaridade, e esse coeficiente, é negativo, então eu sei que, menos com mais, vai dar menos, 1.76217, vezes, a escolaridade, que essa pessoa tem, 4 anos, eu vou bloquear, aqui, esse meu intercept, se não, ele vai fazer a pontinha errada, se eu bloquear, eu vou ter que colocar, um cifrão, não problema nenhum número, então essa pessoa, aqui, para o meu modelo, teria esse valor, aqui esperado, essa pessoa, vamos ver, aqui, o intercept, mais esse valor, beta idade na idade, mais esse valor, beta escolaridade na escolaridade, essa pessoa teria, esse valor, vocês vão reparar, que tem uma diferença, entre o valor, que realmente, essa pessoa teve, essa primeira pessoa teve, e o valor, que meu modelo, falou que ele deveria ter tido, ou seja, o valor esperado, isso é normal, tendo a vista, que meu modelo, explica 32% da avaliação, o total do resultado, vou arrastar isso, até o fim, e aqui, eu tenho o valor esperado, da minha amostra, que são, 733 pessoas, parece que é 734, mas lembra, que a primeira linha, é um gótido, ela não conta, esse é o primeiro passo, a gente fez o primeiro passo, e agora, eu vou fazer o segundo passo, o valor da diferença, que é o valor observado, menos o valor esperado, parece que é um f quadrado, vou chamar isso, aqui, de diferença, e o segundo passo, eu vou pintar de larandinha, para ficar, evidente que é o segundo passo, a diferença simples, é o valor que essa pessoa, realmente teve, e o valor que meu modelo, falou que ele teria, nesse caso, a diferença que está, nesse valor, eu vou jogar, até o fim, então, aqui, eu tenho dois passos, alivado, o valor esperado, pelo meu modelo, considerando dois agressores, idade e escolaridade, e a diferença, que é o valor que essa pessoa, realmente teve, e o valor que meu modelo, falou que ele teria tido, eu vou jogar isso aqui, um pouquinho claro, só para facilitar, eu estou aqui gosteiro, para facilitar, a utilização, já que eu vou criar, algumas outras colunas, aqui no Excel, e eu vou agora, para o terceiro passo, eu vou pedir, uma padronização, nos resíduos, a diferença é o resíduo, tá, é justamente, onde aquele meu erro, do meu modelo, está, não sei se eu explico, aqui para vocês, está aqui, esse meu valor é desconhecido, ele tem alguns, pressupostos, que ele está expresso, aqui nos meus resíduos, bom, então, eu vou padronizar, os resíduos, esse meu terceiro passo, a padronização dos resíduos, eu vou colocar, estelar verde, e para eu padronizar, os resíduos, eu preciso saber, eu vou criar o score Z, para eu criar o score Z, eu tenho que saber, qual é a média, dos meus resíduos, média, e qual que é o resíduo padrão, o Excel já tem essa forma, já tem que ter nessa função, que está aqui em função, eu vou pedir todas, e vou lá na média, e aqui não é a média, então, vou colocar aqui na média, e vou pedir a média dos meus resíduos, que está aqui na diferença, vou jogar até o fim, apertando o CTRL, SHIFT, e a setinha para baixo, então, vou até o fim aqui, vou coberto, porque eu vou precisar disso futuramente, e essa é a minha média, bom, está assim, porque está em inovação científica, pronto, a média foi zero, tudo bem, que bom, que a média foi zero, a média dos meus resíduos, que é zero, tem um valor muito próximo a zero, se não a gente começa a se confiar desse nosso modelo, e agora vou pedir um desvio padrão, esse aqui é o desvio padrão, vou lá dar esse pad, aqui é o desvio padrão, vou aproveitar lá o que eu copiei, esse é o desvio padrão aqui, do meu resíduo, pronto, esse aqui, essa é a média, no resíduo, deu zero, perdão, essa aqui é a média, no resíduo, deu zero, e esse aqui é o desvio padrão, no resíduo, deu 23.8, e por aí vai, agora sim, eu posso padronizar, já tenho o valor da média, do desvio padrão, vou tentar ver com algum outro ator, para padronizar o Excel, tem uma função, a função é, padronizar, aqui padronizar, ele vai perguntar, qual é o meu X, meu X está aqui, é a diferença, qual é a média, a minha média é zero, e qual é o meu desvio padrão, é 23.82416994, novamente, eu estou optando aqui, por escrever, em vez de simplesmente, clicar aqui nesse vetor, com a vista que em alguns momentos, eu tenho visto, o Excel cria, uma conta diferente, daquela que a minha calculadora cria, então, estou fazendo mais analógico, analógico aqui, bom, então, a padronização do resultado, desse meu resíduo, que está considerando, que considera diferente, o valor total, o valor real, pelo valor esperado, é 8.6993, vai, eu vou jogar isso, até a minha última pessoa, ou seja, até a última pessoa avaliada, que eu acabei de padronizar, os meus resíduos, nesse momento, onde a gente estava, a padronização dos resíduos, está aqui, a gente já fez o terceiro passo, que é o passo C, agora, eu preciso saber, dessa minha, dessa minha amostra aqui, quem está, igual aos 5% piores, dessa minha amostra, igual ou pior, qual é o valor, que pega os 5% piores, ou seja, a pessoa está maior, igual a 5% da minha amostra, do meu resultado, e aqui é mais um passo, e a gente vai criar isso, a partir do percentil, vou chamar aqui, de percentil, o Excel tem essa função, a função chama-se percentil, e ele vai perguntar, qual é a minha matriz, a minha matriz, agora, a minha matriz, são os resultados padronizados, eu vou, vou pedir essa matriz, e ele vai perguntar, qual que é o valor, do percentil que eu quero, os 5% piores, nesse noté, são as pessoas que ficaram, com o percentil 95, 96, por aí vai, por que são os piores, por que esse noté, isso é um teste de velocidade, se a pessoa, tirou um resultado baixinho, sei lá, 10 segundos, 15 segundos, ela vai estar no percentil, 5%, mas isso não é um bom resultado, a pessoa foi muito ligeira, a pessoa foi muito rápida, nesse noté, agora, essa pessoa está no percentil 95, 96, 97, a pessoa demorou muito tempo, para executar esse teste, então, nesse teste, a gente está utilizando, uma escala invertida, por isso que eu vou colocar, que os 95%, inferiores, tá, é somente por isso, na maior parte dos testes, eu colocaria 0,05, mas nesse teste, a escala é invertida, com mais tempo, a pessoa demora, para executar uma atividade, pior ela está, eu quero saber, qual é o valor, das pessoas com 95, 95, por aí vai, nesse noté, esse é o valor, do meu percentil, esse é o meu valor, de corte, para as pessoas, que estão, acima, ou igual, a esse valor, se a gente vir aqui, no ônibus, eu já vi, o percentil, igual a 5%, quando o valor, é 1,51, agora, quem que está, acima desse valor, a gente vai criar, o que eu vou chamar, de diagnóstico, do percentil, ou maior, igual a 5%, vamos lá, se, esse valor, for, maior, ou igual, a 1,569, e por aí, vai, vou parar aqui, porque o próximo é 3, então, vou dar para ele, o número de 1, se essa pessoa, não tiver esse valor, tiver o valor menor, do que esse, no ponto de corte, de 5%, piores, nesse noté, se ela não tiver, eu vou dar o valor do zero, então, esse meu vetor, vai ser 1, se essa pessoa, está entre os 5%, piores, nesse meu teste, ou vai ser zero, se essa pessoa, não está, se é o caso contrário, bom, aqui, deu 1, eu posso jogar isso, até o fim, eu vou saber, quantos 1, eu tenho, e quantos zeros, eu tenho, ou seja, quantas pessoas, elas estão, igual a 5%, inferior, igual ou superior, essa pessoa, está bem superior, aos 5%, inferiores, e quantas pessoas, não estão, perguntar, essa pessoa que está, essa pessoa que não está, nesse momento, você vai falar, poxa, acabou, agora, eu quero, comparar, essa minha estratégia, para a estratégia clássica, em psicologia, a estratégia clássica, em psicologia, eu vou chamar aqui, de estratégia clássica, ela faz uma tabela, que não é baseada, em variáveis, sós demográficas, é baseada, no resultado, que a pessoa teve, e novamente, se a gente fosse pegar, essa tabela, é fácil, criar, vou pegar agora, um percentil, e o resultado, que essa pessoa, realmente teve, vamos aqui, vou deixar aqui, o resultado, que esse cara teve, vou pedir, qual seria, um ponto de corte, para os 5% inferiores, e a metabela clássica, falaria que 66, é o meu ponto de corte, uma pessoa, que fez em 66 segundos, ela estaria igual, superior, aos 5% piores, nessa minha, nessa minha amostra, ou seja, 66 é um valor ruim, tirou, fez esse teste, em 66 segundos, ou mais, é ruim, essa primeira pessoa, realmente, é uma pessoa, que se a gente for, ver esse meu ponto de corte, em 66 segundos, a gente até acertou, olha só, o modelo deu realmente, que ela está ruim, ela está igual, superior, aos 5% piores, agora, se a gente for considerar, a escolaridade da pessoa, e a idade, que essa pessoa tem, a idade está aqui, do ladinho, aqui tem idade, escolaridade, a gente vai reparar, que em alguns casos, olha só, mesmo que essa pessoa, por uma tabela clássica, ela tenha feito, em 66 segundos, em uma tabela clássica, eu falaria, que ela está ruim, ela está inferior, igual, inferior, aos 5% piores, da minha amostra, considerando, que ela tem, 81 anos, e somente, 4 anos, de escolaridade, ela não foi considerada, problemática, ela não foi considerada, com, nesse meu grupo, de 5% inferiores, ou seja, nesse momento, a gente conseguiu, considerar, a escolaridade, e a idade, dessa pessoa, para saber, que mesmo ela, tendo realizado, essa atividade, em 106 segundos, que é bem, acima da média, ela não é, ela não está, no grupo, no grupo, com alguma, com alguma alteração, vamos por assim, falar, isso é muito interessante, porque isso, nos permite, classificar, as pessoas, de uma maneira, muito mais, precisa, de uma maneira, bastante simples, muito mais, sensível, a alguma alteração, vou criar, um filtro, e aqui, eu posso saber, do maior, do menor, e três lá, quantas pessoas, elas estariam, nesse grupo, que atingiu, os 5% piores, não são muitas, e a gente vai, reparar, claramente, que tem pessoas, com ponto de corte, clássico, acima, por exemplo, 76, esse aqui, é um outro exemplo, mas, que elas não, foram consideradas, com alguma, distunção, e aqui, tem pessoas, abaixo, por exemplo, 59, só que, quando a gente, considera, a escolaridade, dessa pessoa, que é a idade, uma pessoa, com 15 anos, essa aqui, idade, claro, essa aqui, está errado, está até bom ver isso, mas, essa aqui, não, então, essa pessoa, aqui, com 22 anos, esse cara, aqui, seria super gêmeo, não, essa pessoa, aqui, com 22 anos, e 16 anos, de escolaridade, mesmo, ela tendo, menos tempo, do que o ponto, de corte, clássico, ela, foi considerada, uns 5% inferiores, da, da minha amostra, então, isso é bom, porque dá, uma tabela, mais precisa, voltando aqui, é importante, que vocês saibam, que esse modelo, é bom, você sabe, que esse modelo, não é bom o suficiente, esse modelo, explica 31%, do meu resultado, ou seja, o índice, que está sendo explicado, em 31% só, daria, para, para colocar, mais variáveis, ser penalizado, e nesse momento, a gente mediu, somente o tempo, que essa pessoa obteve, a idade, a escolaridade do sexo, e a literatura, e também, eu já rodei isso, algumas outras vezes, o sexo, não é considerado, um regressor, explicativo, nesse meu modelo, lembra sempre, que em psicologia, que um teste, é uma ferramenta, complementar, que serve para auxiliar, na avaliação, a avaliação psicológica, não é sinônimo, de testagem psicológica, no fim, você vai ter, um resultado qualitativo, que vai se amparar, em alguns, em alguns testes, em alguns resultados métricos, mas um teste, é sempre complementar, de um teste, sozinho, não fala nada, tá bom, então é sozinho, seria muito ingênuo, a gente considerá-lo, um doente, a partir de uma única avaliação, com um único teste, seria muito ingênuo, a gente não está nesse momento, e para citar, tem aqui esse artigo, é desse artigo, que a gente tirou, essa, essa aula, que é uma aula, bastante interessante, e foi bacana ver também, porque o nosso Banco de Dados, precisa ser um pouco revisto, porque, tudo Banco de Dados, apresenta, essas inconsistências, às vezes, mas esse é o artigo, que vocês têm que citar, quando vocês forem, falar dessa metodologia, de tabela normativa, esse vídeo, novamente, é um oferecimento, do Benéfico, do Benírio da Nova, e eu agradeço também, tanto ao professor Danilo, por ter disponibilizado, esses dados, e foi uma pesquisa, que o Benírio fez, em parceria com, com algumas outras entidades, e também ao professor Landeira, por ter passado, essa, essa estratégia, para a gente, um abraço, para todos vocês, e até a próxima.